Tá, bebê? Vamos ligar aqui. Deixa eu ver. Furadores de coco. Gente, que tudo de bom. Vamos ligar aqui. São Paulo, não, garoa. São Paulo. Vamos ver. Antônio. Vamos ver. Ai, ai, viu? Tá chamando. Não vai... Não vai atender. Vamos ligar pra esse outro aqui? Qual? Qual, amiga? Vem do meu bebedouro por 150 reais. Vamos. Falar com graça. Ao vivo. Vamos. 150 conto. É, mano. Pronto. Alô? Oi, fala. Quem é? É a graça. Graça? Uhum. Oi, graça. Tudo bem? Tudo. Seu graça, é você que tá vendendo um bebedouro? Sou eu. Quanto que é seu graça? Seu graça... Não, é graça. Como? É o moleque que tá falando. Ah, você é mulher? Eu tenho voz de homem, né? Não, você tem a voz... Desculpa, com toda sinceridade. Eu sou uma pessoa super sincera. Acho que isso que atrapalha a minha vida um pouco, né? Pode falar. Mas você tem a voz do He-Man. Hã? É. Sabe o He-Man? Hã? Então, pra mim, você tem a voz dele. Você é mulher mesmo? Tô. Mas você tem o que as mulheres têm embaixo, assim, normal? Nossa. Não, desculpa a sinceridade. Eu sou muito sincero. Porque assim... Eu tenho a voz do He-Man? É? Eu tô falando pro meu marido aqui. Você falou que eu tenho a voz do He-Man. Hã? Viu? Oi. Ó, você quer ver o bebedouro? Sou eu mesmo que tô vendendo. Isso. Eu tô vendo aqui no anúncio no jornal. Vendo o meu bebedouro por 150 reais. Não, tá errado. 150 é a televisão. É a menina que pôs errado. É 250. Você quer 250? Isso. Mas a televisão não é de graça? Quem falou isso? Ah, não. Graça é seu nome. Meu nome é Glazki, meu nome. Ah, tá. Não, é porque você tá vendendo um bebedouro por 250 reais? 250, é porque o bebedouro ele vale mais de 500. Certeza? É, ele é cor de carne, ele é lindão. Aí você chega, você liga ele na... Cor do quê? Ele é cor de carne. Cor de carne? É, cor de carne. Carne? Isso. Aquela corzinha assim, não é amarela, não é rosa. Entendi. Ô, Graça. Oi. Você tem esposa? Você é casado ou não? Tô. Ah, como chama a sua esposa? Carlo. Carlão. O Carlão? Entendi. Mas você, você é ativo ou passivo? Você é sapatão? Você é louco? Você ligou pra cá pra tirar a saca da minha cara? Não. Eu tava puta que pariu. Não, não. Pelo amor de Deus, não foi... Alô? 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 Que estúpido. Nossa, que estúpido, Graça. Mano, é louco. Ai, gente, que bobagem. A carne amarela. Rosa? Não, cor de carne é babado, Bessa. Peraí. Que longe deve ser. Deixa eu me entender com ela. Peraí. Fala. Ô, Graça, não faz isso não, meu. É lógico que você fala uma bobagem dessa aí pra mim. Não, é que você... Eu sou a senhora. Eu sei, mas é que você não tá sendo sangue bom comigo. Ah, não gosto de palhaçada de me perguntar se eu sou sapatão. Vai pra puta que faz sapatão a sua mãe. Não, eu sei. É porque, desculpa, é que a sua voz, eu não sei, você não deve ser, mas a sua voz, você me lembra bem, assim, tipo, o Clinton, entendeu? Você lembra o Fernando Henrique Cardoso falando. Você é louco. É, você... Muito mulher, muito mulher. Então, é isso a minha dúvida, porque às vezes eu tô falando com homem e tá se fingindo de mulher, né? Ah, vê lá, você vem aqui na Rua Barbosa, nos anos de ontem, você vai me conhecer. Aí você vai ver quem que eu sou. Não, mas eu já... Eu sou gaúcha, sou do Rio Grande do Sul, eu sou doida. Ah, por isso que você tem essa voz grossa? Não, é por isso, não. É que eu sou assim, nasci assim. No Rio Grande do Sul é tudo mulher como você, assim, meia sapatão, assim, ou não? Sapatão é tua mãe, vagabundo. Não, eu tô perguntando só... Alô? Ah, não dá, viu? Não dá. Deixa eu ver. Pera aí. Pronto? Ô, 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 Graça. Ah, não, agora é uma mulher, acho que é a esposa do Graça. Alô? Ô, cara, vai se fuder, ô, Jota. Não, não, alô? Alô? É isso, tá cheio da graça, minha. Só tem macho na família. Acho que nasceu no Rio Grande do Sul e mora na Paraíba, bicho. O que tem a ver, Jota? Mulher macho, mano. Pera aí. Pronto. Ah, agora sim, agora sim. Mais um homem da família. Eu já falei com três homens aí da sua casa. Você vai... Ô, cara, vai pra puta que pariu. Vai pros quitos dos empregos. Se aparecer, que eu te dou a pinza do ser. O que que é isso? Pelo amor de Deus, senhor. Nelly Furtado. Pronto? Nossa, a República aí só tem homem na casa? Aqui não é a República, é a residência. Então, mas eu ligo se atende homem aí. Alô? Ligar de novo ou não? Família Vultor. Vamos. Tem que atender o cara, mano. É, mano. Tá estranho isso, viu? Vou tentar uma pisa. Oi. Gaúcha, é tudo forgado mesmo, viu? Olha, filho, escuto uma coisa pra você. Não, só tô... Tá tudo marcado a sua voz aqui. Vou chamar a polícia pra você. Eu sei que é você e vou te meter na cadeia. Eu posso ir aí agora ou não? Não. Não. Não, nunca mais aqui. Sabe por quê? Se eu for aí, a gente conversa pessoalmente, viu? Alô? Boa. Tem que ir lá, mano. Fazer um churrasco, calma. Tá tudo graivado. 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 Ô, senhor. Calma, gente. Calma que eu disco. Tá bom. E o seu pai comprar discar. Eu teclo. Eu teclo? Eu teclo. Vamos ver. Não atende, não. Deixa tocar, deixa tocar. Não é isso que estão falando? Com certeza. Isso é o previsível ou não? Não. Falava de aduganjo. Pra bater, né? Será? Será? Tá lá. Não atendeu. Mas nada que daqui a pouco a gente não liga de novo, né? Ah, mas com certeza, meu bem. Cobertor sem uso. Falar com Eliane. Ai, credo. Se for usado uma vez só. Tem que estar lá no plástico. Vamos ver, Eliane. Tá vendendo um cobertor sem uso. Alô? Alô, é o favor, Eliane? Quem gostaria? Fala que é o... Paulo. Então, Paulo, ela tá... Cadê a Lidy? Onde ela tá? Ela tá tomando banho. Quem gostaria? É o Paulo? Tá tomando banho? Hum, interessante. Que horas que eu consigo ser irmão dela, provavelmente, né? Marido. Hã? Marido. Marido? Ué, ela tem marido? Espera um pouquinho. A Eliane? A Eliane... A Eliane tem marido? Acho que não. Não tem, irmão. Então, o cara deve estar brincando. Ô, 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 irmãozinho, chama... Você tá brincando. Chama a Eliane pra mim, por favor. Tom, pode atender agora, Paulo. Você quer deixar o recado? Não, mas para de falar que é marido dela, que eu sei que ela não... Ela não tem marido, vai. Eu sou amigo de infância dela. Tá. Ah, é melhor você ligar depois, então. Foi o primeiro namorado dela. Ah, você é irmão dela, né? Você é o irmão dela? Isso, sou irmão. Ô, tudo bem? Ó, eu tô ocupado. Depois você liga, então, tá? Não, não é. É que eu quero que você seja o meu cunhado. Entendeu? O que que você acha? Alô? Nossa, não se garante. Ah, bem. Se sentiu ameaçado, né, meu bem? Vai sair do banho e já vai tomar. Quem é Paulo? Só responda isso. Você que sabe. Você que sabe. Deve estar lá no banho e ele... Quem é Paulo? Quem é... Nossa, disso. Tortura. Ah, mas eu gostei do gaúcho. Eu também. Do irmão. Graça. Só tem homem lá. Amor. Oi, fala. É, com quem eu tô falando? Tô falando com a Graça. Oi, Graça. Silvia, tudo bem? Tudo bem. Ô, Silvia, da clínica? Isso. Ah, fala. Tudo bem, querida? Tudo. Tá ocupado ou não? Tá ocupada? Estou. Ah, então eu ligo outra hora. Mas o que que é? Eu queria saber se você é sapatão. Ah, meu Deus. Até hoje mesmo. O que aconteceu que vocês estão pegando meu pé hoje? Não é que meu marido perguntou. Olha, eu tô com essa curiosidade, bem. Liga lá e vê se ela é sapatão, entendeu? Ah, meu Deus. Eu sou uma senhora de 58 anos, menina. Eu sei, mas o que que o cara foi nervoso, falou que ia me dar uma pesada. Ai, como vocês não têm respeito com as pessoas. Não é isso. O problema é que vocês... Eu sou uma mulher agora. Eu tava conversando. Alô? Ai, ela tá indignada. Quero pegar um homem. Acabou que ela ficou com o mesmo. Tá louco, viu? Pessoal, é muito... Alô? Alô? Não vai atender? Não. Alô? Fala comigo, é respeito do bebedouro. Eu só quero fechar um negócio e a gente não fala mais nada. Desligou? Desligou. Vamos ligar? Olha o truque, bebê. Peraí. Alô? É só me vender o bebedouro, por favor. Senão eu vou ficar ligando. Toma aí. E aí, graça. Não quer vender, será? Sem graça, não. Que sem graça, não. Alô? Eu não vou vender mais. Por favor, me vende o bebedouro. Eu não... Olha, eu... Não quero mais negócio com ninguém. A gente já tô assim, não dá. Não, por favor. Olha, eu vou fazer o seguinte. Nem é meu marido que vai participar disso. Deixa comigo. Não, não, não quero. Não tenho mais nada pra vender, não. Nossa, mas por... Tá vendo? Que grosseria que é essa? Por isso que a gente fica ligando aí. Eu quero. Ai, você vai conseguir comprar sim, bebê. Ai, eu quero esse bebedouro. Nem que seja pra eu comprar e jogar fora. Ai! Gente, à toa. Por acaso? É. Por acaso eu faço alguma coisa de pessoas à toa? Não. Por gada mesmo, viu? É, mano. E o que é? Tá trabalhando? As pessoas me xingando. É. Não vão atender? Não. Daqui a pouco a gente liga. Vem do terno e gravar. Ah, não. Eu quero ligar pra graça. Ah, é? Graça? Ai, que duro. Adorei ela. Gauchinha bonitinha. É, mano. Que gauchinha. Vamos ligar? É ao vivo. É às nove. Ai. Ai. Pronto? Oi. Quem fala? É Josi. Oi, Josi. É vocês que anunciaram o bebedouro? Já vendeu. Por quê? Já vendeu. Mas eu liguei. Meu marido ligou. Mas será que meu marido, ele tava bêbado? Não, não. Acabei de vender. É igual de pouco. Ligou a gente pra comprar, nós vendemos. Ai, por favor. Vende pra mim. Já vendeu. Não vendeu, não. Você tá mentindo. Eu sinto isso. Já vendeu, já. Ai, ó. Você também é macho, né? É, igual sua mãe. Ai, credo.